O que você precisa com qualidade Você vai encontrar na Casonato A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados do mercado da cidade de Manaus inteira Projetista muito capacitado para fazer projeto único para você com sofisticação, requinte, design, de acordo com o seu estilo E não para por aí não A Casonato também tem fabricação própria com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados com prazo de entrega em até 25 dias Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria A loja Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office no bairro da Chapada Aberta de segunda a sexta, de 9 da manhã às 6 horas da tarde, sábado de 8 ao meio-dia Vem para a Casonato, não perca tempo e agende a visita de um projetista Ligue 3645 5566 Já pensou em ficar com a casa toda organizadinha? Só lá na Casonato que você tem 11 horas e 37 minutos Enquanto isso você que está aí, liga para a gente 3307-3951-3307-3952 São 11 horas e 38 minutos Vamos voltar lá no Lírio do Vale com a Tatiana Sobreira Que vai trazer informações para a gente A denúncia da comunidade A voz Olha só quantas oportunidades você tem aqui de falar com a gente De falar com o poder público Pelos nossos telefones, pelo nosso WhatsApp E no nosso link direto Onde a Tatiana Sobreira vai lá na sua comunidade E traz para a gente a sua denúncia Aqui na tela Tatiana Já está com o denunciante aí, né Tatiana? Já, já estou com ela sim, Márcia E essa denúncia é muito grave também Como todas as denúncias daqui do programa Para você que está ligado no programa Agora, como o Márcia Lasmá bem falou Ligue e faça a sua denúncia A comunidade chama e o agora chega também Dona Roseli disse que a dificuldade dela Não somente aqui dos moradores Mas também a senhora ficou preocupada Não só com a história deles, mas a história da senhora Por que a senhora denunciou o programa, dona Roseli? Bem, eu denunciei porque Esse problema também está me afetando, né? Porque eu pego ônibus 5 e meia da manhã Para vir para cá Só que com esse problema aqui que aconteceu O ônibus não está mais subindo Aí eu tenho que andar uns 15 minutos ou mais Um pouco para me pegar na estação E a senhora ainda tem dificuldade de locomoção, né? Tem, porque eu tenho um problema na minha perna Aqui tem uma platina, né? Aí eu... E só quanto tempo, dona Roseli? Que está assim desse jeito? Está mais ou menos uns 4 meses Da denúncia da dona Roseli O que a gente fez? Dona Roseli pode ver aqui A gente veio até o local E o que a gente percebeu? Segundo os moradores, aconteceu um acidente aqui Volumes de água, hip-rap, danificado Cedeu tudo A prefeitura deixou ainda os entulhos aqui no local Pedras, arames Que foi retirado do hip-rap também Para poder arrumar Só que isso já leva um bom tempo Os moradores aqui da rua Tem provas do fato também E uma das moradoras... Vem aqui, senhora Mostra as fotos também Pode vir aqui A senhora é moradora da casa que foi mais afetada Uma das casas afetadas que é essa aqui, né? Isso, sou eu Sou Roseli Malencar Moro aqui já há 7 anos Mas no bairro mesmo já estou com mais idade aqui no bairro Isso aqui já... Não é só de hoje não Meu filho já está com 3 anos Isso aí já vem correndo muito tempo Com 7 meses eu fiz a primeira... Você vai ser moça? Muito Se coisa... Eu choro Eu... Na chuva Com chuva, sem chuva Dá pra chorar Porque só quem mora aqui próximo Sabe o que a gente passa As pessoas não riem da cara da gente Mas se a gente tivesse outro lugar pra gente ficar A gente não ia morar na beira do Igarapé Qual é a pessoa que vai querer passar com filho e criança tudo Na beira do Igarapé? Ninguém quer pra gente estar aqui Porque a gente não tem outro lugar pra gente ir Antes a sua casa era assim Eu vejo que a sua casa era dessa forma, né? Isso aqui é o meu muro Isso aqui é o meu muro Logo quando eu liguei a primeira vez Que estava tombado São 25 metros de muro Aí veio Vieram, né? Mas disseram só pra isolar A fitinha, aquela fitinha Isso tem 4 meses? Isso agora tem 4 meses A senhora aí não dorme então Agora com meses, nesses meses de chuva Isso daqui tende a piorar? Isso, porque os meus quartos são tudo do lado daqui Sidomi, dá uma entrada aqui Deixa a gente afastar pro Sidomi passar Deixa o pessoal aqui Sidomi, entra aí Pra vocês prestarem atenção Das condições que ela e outros moradores vivem aqui no local Isso daqui diariamente Faz chuva, faz sol Eles têm que conviver E a prefeitura diz que vai passar quando? Esperar chegar Ano passado falaram que não tinha dinheiro pra reconstruir o hip-rap, né? Porque já era final do ano Então tinha que esperar o ano iniciar Já estamos praticamente já em fevereiro Vai chegar o carnaval Vai ser os blocos das pedras Que a gente vão participar Só que pode isso E esse documento da prefeitura Foi expedido pela defesa civil Ele diz Eles alegam que é pra gente aguardar Que não tem dinheiro, não tem verba Só isso que eles falam pra gente Não é só pra mim Somos só três pessoas que têm esse laudo As pessoas Também não é só aqui Pra lá, mais pra frente Tem casa que entra a mão assim, ó De brecha A nossa não é trinca A gente tá no grau seis, né? No grau seis E qual é o grau que eles vão vir ajudar a gente? Precisa acontecer uma tragédia? Eu acho Acho que só tá faltando isso Porque as autoridades estão tudo sabendo Estão tudo a par Mas antigamente aqui neste local Existia uma linha de ônibus Que passava aqui Prejudicou não somente os moradores Vale frisar Mas prejudicou também Aqueles que necessitam do transporte público Pra poder chegar no trabalho A gente vai falar também, Márcia Daqui a pouquinho Com uma outra moradora Do outro lado da rua A gente também verifica Que eles foram prejudicados E que a casa dele A rua Só pra vocês terem ideia A gente vai atravessar aqui A gente já percebe que a estrutura daqui do local Já está totalmente comprometida Aqui na casa dela A gente vê que a rua Já tá toda rachada Nesse trecho aqui A gente percebe isso Mas daqui a pouco A gente conversa com eles, Márcia E a gente percebe que ao longo também Da Santa Inês Nas ruas adjacentes A gente percebe também Olha, que todo muro Se tá rachando Isso daqui vai comprometer breve, breve Viu? Retorno com você nos estúdios E te deixo com imagens Daqui do Lírio do Vale O Zona Oeste de Manaus Obrigada Tatiana Sobreira Mais um caso de denúncia da comunidade Como a gente precisa resolver a vida dessas pessoas que moram às margens dos igarapés Muita coisa já foi feita Muita qualidade de vida Já foi devolvida a essas famílias Já foi dada a essas famílias Mas essas aqui, olha Ainda precisam Você vê uma mãe chorando Indo às lágrimas Por causa da situação da sua família Por causa da situação dos seus filhos É deprimente É triste da gente dar, viu? Mas se a gente não mostrar Se a gente não disser pra você Que tá aí do outro lado Como é que vai se resolver? Semif já tá sabendo Secretaria Municipal De infraestrutura Já está sabendo o que tá acontecendo lá no Lírio do Vale Até o final do programa a gente vai dar uma informação pra você Fique atento você Vocês moradores aí do Lírio do Vale Atenção Nós já entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Olha só As pessoas mostrando as condições precárias em que vivem As condições precárias de sobrevivência dessas pessoas Quando a gente paga os impostos Muita gente fala aqui Eu pago meu IPTU Eu quero que meu IPTU me dê aí uma rua legal e tudo É importante dizer que os impostos eles são pagos Mas eles não são vinculados Não são aqueles impostos ali Que você paga E que vai ver imediatamente ali o resultado Mas se eu pago os impostos Eu quero toda uma estrutura Adequada à minha condição de vida Estrutura esta Imposta pela nossa condição Pela nossa Constituição Constituição da República Ninguém está inventando não Eu não estou exigindo nada de mais não Eu estou exigindo o que a lei me garante São 11 horas e 45 minutos Você que está aí do outro lado Vai trazer para a gente informações Também Você que está aí do outro lado Liga, denuncia Nosso telefone de gestão após Daqui a pouco o Tatiana Sobreira Volta de lá denunciando a infraestrutura do Lírio do Vale Mas agora a gente vai lá para o presidente Vargas Porque tem telespectador na linha do programa da comunidade Alô Boa tarde Eu sou o Thiago No bairro de vento Tudo bom, Thiago? Tudo O Thiago aqui no meu relógio não é bom dia Posso te dar bom dia? Bom dia O que está acontecendo aí, Thiago? Presidente Vargas Oi Eu queria agradecer uma primeira curata Que tinha aqui na rua Que tinha aqui no território nosso Que tinha aqui no hospital E eu queria que nós fossemos mais Que eu queria que eu esteja aqui Está reclamando por causa da infraestrutura O que que é, Thiago? Eu não entendi direito É buraco, é? Não entendo Qual é a rua? Rua Santa Luzia Rua Sousa Dias, é isso, diretor? Santa Luzia Santa Luzia Está muito complicada essa ligação Está ruim a ligação do Thiago Mas, Thiago, olha Você vai falar com a produção A produção vai anotar direitinho o nome da rua Vai verificar a situação Se tiver WhatsApp É bom que mande a foto logo para a gente Para antecipar aí Para a gente já colocar na nossa agenda aí Essa visita das ruas que a gente faz Agora, Presidente Vargas Está com a situação precária também O Thiago, que mora na rua Santa Luzia Vai falar que a nossa produção Está reclamando Então a gente já aproveita logo E põe na lista aí Dessas demandas Da Secretaria Municipal de Infraestrutura Para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura Já dê uma olhadinha Lá na rua Santa Luzia do Thiago Ok? São 11 horas e 46 minutos A gente está aqui É dando informação A gente está aqui para você aí do outro lado Também ouvir essas informações E denunciar Denuncie É isso aqui, diretor A gente conseguiu falar com o delegado Está em diligência Olha só, gente A gente vai trazer informações para você aí Sobre as investigações de Quari A Polícia Civil O delegado lá de Quari Já pediu a prisão temporária De pelo menos 17 pessoas envolvidas Nos protestos Que acabaram aí destruindo Grande parte aí do patrimônio Do prefeito Do vice-prefeito Em exercício Que ainda está em exercício O Ixon Familiares dele E uma série de outras 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 denúncias de depredação A casa Eletrodomésticos E por meio desses vídeos E fotografias que foram gravadas Da atuação dessas pessoas O delegado está chegando aí A autoria desses atos As autorias, né? Porque foram várias pessoas Que acabaram dilapidando Não só o patrimônio Isso é que eu acho burrice Olha só Eles foram, se eu não me engano Lá na Câmara, né? Tenta achar aí, viu Cris No meio dessa confusão toda aí A Câmara, se eu não me engano Foi a Câmara Municipal Que eles quebraram o vidro Destruíram tudo É isso que está ali Que está meio escuro Foi ali Foi a Câmara Municipal Olha só É uma burrice Você destruir o seu patrimônio Isso é patrimônio nosso Isso aí não é do vereador Porque o vereador Às vezes está ali passando Só o seu mandato Depois sai Isso é nosso Foi dinheiro nosso Que foi aplicado aí Aí você vai lá E depreda o patrimônio público E comete crimes Destrói carros Até a fogo aí Coisas Destruiu a casa Dos familiares Que não tem nada a ver com isso Os familiares do Ix Não se faz Isso é crime Um bando de vândalo Destruidor Mas a polícia civil Está no encalço Eu gosto de dizer Que a polícia civil Está no encalço O delegado de Quari Está trabalhando aí Todos os dias Rotineiramente Para poder trazer aí Os autores desse ato aí Que dá para saber Teve espertinho Que botou capacete aí Mas está pensando Que a polícia civil Não precisa ver a cara Para descobrir quem é o autônomo Não precisa ver a cara não Pelos trejeitos Pela identificação Prendendo os 17 Já vai identificando os outros Então a gente falou hoje cedo Com o delegado lá de Quari Que está responsável Pela comarca de Quari E ele está no trabalho ali Para identificar Porque se você está pensando Que você é melhor Do que os outros Você que destruiu o patrimônio Queimou carro Tocou fogo em carro Destruiu a casa das pessoas É melhor? Não é melhor coisa nenhuma Está tão errado quanto São 11 horas e 49 minutos E olha só Para completar ainda mais O Ministério Público Também está de olho E já mandou aí Enviou uma comissão para a Quari Para poder acompanhar as investigações O Ministério Público Tem o poder de denunciar os crimes Também tem sua parte investigativa aí Sua responsabilidade investigativa E está lá Investigando aí as ações Desses criminosos Eu não tenho medo de dizer não Porque é crime Se está lá no Código Penal Previsto que você danificar o patrimônio Causar lesão ao patrimônio É crime Está tipificado no Código Penal Está lá escrito no Código Penal É crime Então crime Isso aqui é crime Não tem nada que justifique Essa conduta Não tem nada que justifique Essa conduta Aqui tem dezenas Aqui não tem só 17 pessoas Ele identificou até agora 17 pessoas Mas tem mais gente E você que estava aí No meio dessa bandidagem toda aí Se prepare Se prepare Porque o delegado vai pegar E vai ter que pagar O que deve para a sociedade É isso que eu fico chateada aqui A gente tem a mão muito pesada Para julgar a ação dos outros Para julgar a nossa ação A gente tem a mão leve de pena Porque eles estão se achando No direito de fazer isso aí Acha que está bonito Tem nada de bonito Não é feio para Dedéu 11h50 O que vem agora aqui diretor A parte da fachada Olha só o que aconteceu No fim de semana A gente parte da fachada De um prédio histórico Desabou no centro de Manaus Um comerciante ficou ferido Mas está bem Há novos riscos de desabamento A gente sabe que quando A ameaça chover na cidade O estrago é grande Vamos ver agora aqui na tela No prédio funcionavam Quatro comércios Entre eles a drogaria Do seu Jesus Ele trabalhava aqui Havia 30 anos Nós temos nossos compromissos Temos funcionários Agora vamos ver como é que vai ficar Porque as autoridades competentes Estão em providência Para ver o que pode fazer por nós Parte da fachada Do prédio histórico Desabou durante a chuva A estrutura é bem antiga Teve com certeza modificações Tinha uma drenagem Na parte de dentro Da parte de banda E com o vento E com a chuva Acabou desabando O prédio fica nessa esquina Próximo ao terminal da Matriz Ele foi interditado O restante da fachada Será demolido Engenheiros ainda vão avaliar O que pode ser feito Para recuperá-lo Olha só minha gente Olha só a situação E esse é um período do ano Em que notícias como essa Estas e informações como estas Serão dadas aqui diariamente Infelizmente A gente conta que não dê Mas olha só Patrimônio público antigo Tombado aí pelo patrimônio histórico Foi pro chão Desabou literalmente E a gente espera aí Que você fique atento a isso Vocês comerciantes Pessoal que transita ali Os clientes O pedestre Fica atento a essas fachadas Que já são muito antigas Que não podem ser muito mexidas Para não tirar essa característica De patrimônio histórico Mas que precisam ser renovadas Elas precisam ter a sua manutenção Para que não cause nenhum prejuízo As pessoas que estão andando E transitando pela rua E principalmente os donos Quem está com o seu comércio Aí nesse patrimônio histórico Tem um telefone Diretor para ligar Para a Defesa Civil Vê para mim o telefone Rapidinho Para a gente identificar Viu uma rachadura Viu que o prédio está aí Ameaçando cair A Defesa Civil tem que ir lá Verificar se ele está seguro Se ele está adequado Para que a pessoa Continue ficando lá Então se você Mesmo que o comerciante Está com medo Às vezes De ter o seu prédio Impedido De se utilizar E tudo pela Defesa Civil O pedestre Só tem esse direito também De ver aquele prédio ali Para saber se ele está seguro E para de repente Não acabar caindo Uma parede em cima De uma pessoa Que está andando ali Pela rua Pela calçada O telefone da Defesa Civil É 199 Não se intimide Ligue Para poder a Defesa Civil Evitar que pessoas Fiquem prejudicadas 199 É o número Da Defesa Civil 1153 Tem dica, né? Vamos lá Você que está do outro lado Quer saber o que vai fazer Olha, hoje é dia 19, né? 19 de janeiro A pessoa ainda está pensando Em casa O que eu vou fazer da vida Que eu não sei Quem está aí assistindo Presta atenção Que eu tenho uma dica Para te dar Você quer mudar de vida? Quer? Quer ter um emprego Que você sempre sonhou E ganhar mais dinheiro? Então você precisa acreditar em você Venha estudar na Unip Faça já a sua graduação Em um grupo educacional presente Em várias cidades do Brasil E pagando mensalidades Que cabem direitinho No seu bolso, viu? A partir de 139 reais mensais Isso mesmo A partir de 139 mensais Essa é a sua chance De escrever a sua história Aqui você pode Não perca mais tempo E inscreva-se já No vestibular da Unip Pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas É hora de você investir No seu futuro E melhorar de vida Na Unip Você ainda tem professores Altamente qualificados E a melhor relação Custo-benefício do mercado Ligue agora mesmo Para 0800-725-0045 Chegou a sua vez Venha para a Unip E melhore de vida Porque aqui Meu filho Aqui você Pode Tem mais telespectador Na linha do programa Da comunidade Eu estou achando É bom hoje Viu, diretor Eu gosto É assim Como todo mundo liga 3307-3951 3307-3952 Dá para atender Aqui na 1? Dá? Vamos lá A gente vai lá Para o Tarumã Mirim Alô? Vamos lá A gente vai lá Para o Tarumã Mirim Alô? Oi Oi Com quem eu estou falando? Eu sou moradora Daqui da comunidade Julião Abaixa só um pouquinho O volume do seu televisor Abaixa tudo Abaixa tudo Está dando echo aqui Está bom? Ouve só pelo telefone Ok? Não quer se identificar É isso moradora? Quer se identificar? Não quer se identificar? Não Só quero fazer uma denúncia Pode fazer que a voz aqui é tua Vai lá Faz a denúncia É porque é assim Estou querendo transferir Nossos alunos Daqui da comunidade Do Julião Para outra comunidade Para estudar Outra comunidade E aqui tem colégio Tem colégio Tem que ser Matriculado O aluno tem que ser Matriculado Próximo A sua residência É muito longe Qual é a outra comunidade Que estão querendo transferir É do outro lado do Rio Olha só Diretor A situação Moradora Mãe de aluno Quantos filhos você tem? Alô? Eu tenho cinco Cinco filhos Todos estudando Nessa escola Aí na comunidade Julião Todos estudando Todos estudando E tem aluno Primeiro dia Para ir lá Para ir lá Para o outro lado Do Rio É uma dificuldade Só Vamos tentar render Isso aí Porque hoje A gente vai trazer Como é que está Essa situação Foi a Roberta Cunha Que foi para lá Não foi diretor? Nossa repórter Roberta Cunha Foi lá Para conferir Como é que está Esse primeiro dia De matrícula E rematrícula Tem gente que está Se matriculando hoje Tem gente que está Renovando matrícula Para saber Se eles não serão Mudados de escola Vamos ficar atentos aí Porque hoje é só O primeiro dia E já está dando problema São 11 horas e 57 minutos Você que está aí Do outro lado Não saia daí Porque a gente não vai Trazer hoje A situação De um soldado Da aeronáutica Que foi arrastado Arrastado pelo menos Mil metros Foi isso mesmo Ele foi arrastado aí E o corpo dele Acabou no matagal Ele foi morto Com um tiro na cabeça Tinha 22 anos E não é só isso não A gente vai trazer também A história de um policial Do exército De um soldado do exército Que também foi baleado Num ponto de ônibus Ele foi baleado Com um tiro no pescoço Não morreu Mas ele está aí Internado E o quadro dele é estável E a gente também Vai atualizar você Sobre o caso Do policial militar Que reagiu ao assalto Que está internado No hospital E pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado É já já Depois do intervalo A gente volta daqui a pouco A gente volta daqui a pouco E aí E aí E aí E aí E aí